Devocional mais perto de Deus, quarto dia, vencendo a inquietude. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 2, 13 Uma pessoa agitada que está vivendo uma grande intranquilidade e se encontra desassossegada, está enfrentando a inquietude ou inquietação. Isto é um sinal de que as coisas não estão indo bem e é evidência clara de que há problemas que precisam ser resolvidos. A questão é que, muitas vezes, quando passamos por problemas, nossas atitudes demonstram o quanto somos humanos, falíveis e inseguros. E isto é demonstrado através de nossa falta de fé, que nos leva a frustrações e a caminhos de derrotas. A vontade de Deus é ver seus filhos tendo como exemplo Jesus Cristo, que viveu pela fé e, através da mesma, ser participante de uma vida vitoriosa. Jesus viveu a plenitude da fé em seu ministério e nos momentos finais, quando da sua crucificação. É em especial no Getsemane, ele abriu o coração para o Pai, dizendo Meu Pai, se possível passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39 De forma sobrenatural, ele foi respondido pelo Pai através da sua ressurreição, que nos trouxe a vitória completa sobre o mal. Podemos afirmar, então, que a inquietude é falta de fé e isto desagrada o coração do nosso soberano Deus. E é por essa razão que Paulo orienta os filipenses a que tomassem posse da vitória que viria através da oração. O segredo da vitória sobre a inquietude vem de um coração quebrantado e rasgado diante do altar do Senhor. O crente que age desta forma demonstra para Deus que é humilde, demonstra que é dependente e que necessita da intervenção divina do Senhor para a solução dos seus problemas. O nosso Deus não deixará de responder a um coração quebrantado e que clama por socorro. O que você está esperando? Esse é o momento que Deus preparou para abençoá-lo. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer responder aos seus clamores e anseios de forma sobrenatural. Só Ele tem as respostas que mudam a história de sua vida. Em nome de Jesus, vença a inquietude, a intranquilidade, abrindo o seu coração para Deus. Pai querido, Deus de amor, nós queremos lançar no teu altar toda a nossa inquietude, tudo aquilo, Senhor, que tem gerado em nós falta de fé, porque muitas vezes, ó Deus, temos medo, ficamos intranquilos diante das lutas, das batalhas, diante, ó Deus, do futuro, qual não conhecemos. Senhor, tira de nós, ó Deus, toda dúvida, toda incerteza, toda inquietude, toda ansiedade. E que o Senhor possa nos trazer respostas. Segundo a necessidade da tua igreja. Segundo a Deus, o que está nos corações dos teus filhos. A tua mão possa derramar e revelar a sua graciosa e copiosa resposta aos nossos cornações. Oramos, ó Deus, agradecidos mais uma vez. Descansados e confiados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém.